Acidente agora, isso em Jaguaribe, a minha querida poleira só retina ao vivo tem os detalhes, vem pole! Rubem Júnior, infelizmente mais um acidente registrado no início da manhã desta terça-feira aqui em João Pessoa. Dessa vez a gente está mostrando agora a vítima de um acidente envolvido no carro e uma motocicleta. Este acidente aconteceu há pouco mais de 20 minutos aqui na Avenida Primeiro de Maio, que fica no bairro de Jaguaribe, bem em frente à IFPB. A gente tem informação de que o condutor da motocicleta estava seguindo sozinho e acabou colidindo na traseira daquele veículo que está mais na frente ali de Corvinho. Uma mulher estava conduzindo aquele veículo e ela mesma foi quem acionou o equipe do SAMU aqui para a localidade para fazer o atendimento ao motociclista. A gente vai seguir circulando, Rubens. Qualquer novidade, a gente retorna ainda no programa Tambaú agora. Eu volto com você. Isso é naquela área ali perto do Instituto Federal em Jaguaribe. E está por tanta moça a socorrida dentro da ambulância do SAMU. Será levada aí, se não for fratura exposta ou algo grave, será levada para o autotrauma. Se não tem a suspeita de TCE, que é o traumativo craniano, aí ela será levada para o trauma. Se tiver algum suspeito de TCE, aí sim será levada para o trauma aqui na capital. Mas, aparentemente, ela está consciente e orientada, segundo informações da nossa Poliana Sorrentino. Sete, quanto pulga? Sete horas, trinta e seis minutos. Vou dar mais.